A Márie dos Vanier, a amada de Finrod Felagund. A Márie dos Vanier, a amada de Finrod Felagund. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Antes da gente começar a falar da namorada do Finrod, já senta o dedo nesse like, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Muita gente assiste a gente, na verdade 40% das pessoas assiste e não é inscrito, não tem cabimento. Então, não deixe de se inscrever. Faz muita diferença para a gente. Vamos falar da Amárie. Normalmente, eu costumo sempre falando dos nomes, mas aqui a gente vai mudar, vai fazer uma exceção aí, porque eu preciso fazer uma outra indagação. Quem é a Márie? Vamos ter que saber tudo dela no Silmarillion, seguindo essa leitura. Ora, o rei Finrod Felagund não tinha esposa, e Galadriel lhe perguntou o porquê disso, mas veio sobre Felagund um presságio, conforme ela falava, e ele disse... Bom juramento também hei de fazer, e devo estar livre para cumpri-lo, e adentrar na escuridão. Nem nada de meu reino há de durar, para que um filho possa herdá-lo. Mas disse que, até aquela hora, tais pensamentos gélidos não o tinham governado, pois, de fato, aquela a quem ele amara fora Amárie, dos Vânia, e ela não seguiu com ele para o exílio. Você conferiu essa linda leitura nas vozes da Marcia Velck, aqui do Histórias Não Contadas, que tem a descrição aqui embaixo, e do Matheus Faustino, nosso amigo do Nerdonautas. Muito obrigado, pessoal. Além disto, nós temos também informações no glossário do Silmarillion. É dito Amárie, elfa Vanyarin, amada de Finrod Felagund, que permaneceu em Valinor. Acabou, Namárie sobe os créditos, e é isso. Não. Aqui é TT, vamos mais fundo. Vamos no The History of Middle-earth, na História da Terra-média, no volume XI, The War of the Jewels, A Guerra das Joias. No capítulo The Great Annals, ou seja, nos Anais Cinzentos, nós temos que o termo usado não é não o seguiu no exílio, quando se refere a Amárie não seguindo Finrod. Mas lá é dito o seguinte, que não está no Silmarillion publicado. É dito que ela não teve permissão para ir com ele no exílio. Parece alguma coisa, até uma proibição familiar, alguma coisa nesse caso. Então, não é que ela não seguiu, ela não pôde ir, porque ela foi proibida. Ainda no livro The War of the Jewels, no mesmo capítulo, nós temos uma outra parte que ratifica a reencarnação de Finrod Felagund. Porque é dito no Silmarillion que ele caminha com Finarfin, seu pai, sobre as árvores em Eldamar. Porém, nos Anais Cinzentos é dito que, agora ele reside em Valinor junto de Amarie. Ó, não era dito Finarfin, era dito da Amarie. Existem três menções nos Anais Cinzentos sempre falando que ele ficava com Amarie. E uma delas é até interessante, que diz que Mandos, quando recebeu o espírito do Finrod, não deixou ele ficar muito tempo, já mandou ele de volta para Valinor e aí sim, ele liberto disso, ele optou e aí sim ele foi ficar com Amarie. É bem legal isso, não conflita com nada, lembra aquilo que eu falei de ser canônico ou não? Ele não conflita com nada do Silmarillion, então sim, nós podemos aceitar que ela foi proibida de ir, o Finrod foi e ao voltar ele não só encontrou com Finarfin, seu pai, como também começou a morar e realmente se casou com Amarie. Agora sim, vamos falar do nome, porque o nome vai fazer sentido depois da história. É meio maluco a história, mas vamos lá. Não há nenhuma descrição, a gente não tem uma clareza etimológica sobre o nome dela, como é muito comum que o Tolkien deixe, né? Mas a gente sabe que é do Quenya, ou seja, o alto élfico dito, falado em Aman, em Valinor, mas alguns estudiosos, sabendo disso, procuraram partes do nome para entender o que ele quer dizer. Um deles acha que Marie, que tem em Namarie, quer dizer bem-estar, bondade, porque a gente tem farewell e tem esse well, good well. Outros acreditam que sim, é bondade, mas porque o Mara vem de bom. Então esse pedaço também tem uma pegada aí de bom. Já um outro acha que Mar é ligado a Amarie, é ligado a morar da casa, assim como Eldamar, que é casa Delfos, Valimar, que é o local onde os Valar habitam. Então eles acham que pode ser do lar, da casa, justamente para onde o Fyrod Felagund voltaria. Eu acho que é um pouquinho de cada uma das coisas. É como se você misturasse que é bondade, que é uma casa, que é um lar e que é bom estar de volta. Eu acho que faria muito mais sentido com o fato do Fyrod estar voltando para ela. Agora que nós sabemos tudo sobre a história da Amarie e sobre o nome, vamos fazer algumas conclusões. Ficamos sabendo no último domingo, no TT 471 que o Sérgio fez, tudo sobre a cidade de Tirion, na colina de Túna. Lá é dito que os Noldor, os Elfos Profundos, os Elfos do Saber e do Trabalho Artístico e Manual, conviviam com os belos Elfos Loiros, os Vanyar. Lá se deu então o casamento do Alto Rei dos Noldor, Finwë, com a sua segunda esposa, Ingis, dos Vanyar. E da mesma forma tivemos o relacionamento entre Fyrod e Amarie e Turgum, rei de Gondolin, com Elenwe, também uma Vanyar. Em outras versões do Legendário, Fyrod Felagund tinha uma esposa que não só o acompanhou para o exílio, como também deu a ele um filho de nome Gil-galad. É, aí começa a bagunça. O nome dessa esposa é Meryl e ela só aparece nessas versões e depois ela some. Se você quiser saber tudo sobre o Gil-galad, vá direto no TT 190 que o Sérgio fala tudo sobre ele, ok? Porém, com o desenvolvimento da história, o Tolkien sabia que Finwë não poderia ter um filho. Logo, ele retirou Amariel e voltou com a história da Amarie. Em A Sociedade do Anel, nós temos um certo eco dessa questão do Finwë ter ou não filho. Porque quando os Hobbits estão saindo do Condado, eles encontram um grupo de Elfos e o líder desses Elfos, que é o Gildor, ele fala que ele era da casa de Finwëroth. Mas quando ele fala que ele é da casa de Finwëroth, não necessariamente ele quer dizer que ele tem uma ascendência de Finwëroth. Mas provavelmente ele deve estar se remetendo à casa de Finwëroth, que era um nome mais usado e da qual o Finwëroth era o expoente mais famoso na época. Era o direto, era primogênito. Então pode ser que o Gildor esteja se referindo a ele ser da casa de Finwëroth, que veio de Aman e ali ele se chamou da casa de Finwëroth. Mas esse Gildor está dentro de alguns fósseis literários do Tolkien, então ele tem uma certa escapada. Então a gente tem que contar como se fosse um Finwëroth. Se você quiser saber tudo sobre a questão do Gil-Galad, que no começo era filho do Finwëroth, depois foi do Fingor, e no final das contas acabou sendo filho do Orodreth, você pode ver um TT que o Sérgio fala somente sobre essa questão, que é o TT-1-2-1. E aí a gente sabe porquê que o Elrond e o Gil-Galad tinham uma boa relação. O Gildor ainda cita que ele ficava em Valfenda, ou seja, ele de fato é um Noldor e provavelmente veio de Nargothrond lá da Primeira Era. Esse TT é um caso clássico de que você acha que as coisas são pequenininhas e elas vão crescendo, ganhando mais informações, em especial nos nomes. Nesse caso a gente não teve tanto nome. Mas eles vão fugindo do controle, porque você começa a fazer conexões entre eles. Mas a gente conseguiu ver aqui que as partes que ficaram de fora do Silmarillion são importantes para a gente saber que de fato ele voltou para Amaria e que isso foi recorrente em todas as pequenas versões, incluindo até aí uma estadia rápida em Mandos. Mandos já liberou ele rápido. Também fizemos conexões que indicam a real filiação de Orodreth e, por sua vez, quem são os pais do Gil-Galad, e tudo começa a fazer mais sentido. Então é isso, pessoal. Se você quiser ajudar o TT, você tem três maneiras de fazer. A primeira é muito fácil, é curtindo, é comentando, é compartilhando. Deixa um emoji, deixa um ponto, deixa uma letra. Qual que é a sua letra predileta? Coloca a letra aí. Fala o que você achou. Os comentários, os likes, eles são críticos para a nossa relevância no YouTube. Então comenta com seu amigo, compartilha nosso vídeo, chama a galera, se inscreve. Se você não é inscrito, se inscreve agora. Vai, se inscreve aí. Eu tô aguardando aqui. Clicou? Beleza. Agradecido. A segunda forma é você comprando seus livros pelos nossos links aqui. Você compra os seus livros na Amazon sem pagar nenhum centavo a mais, usando os nossos links e ajuda o canal, porque nós somos comissionados. Também pode assinar a Amazon Prime Video, que no futuro terá a série do Senhor dos Anéis. Aqui embaixo tem o link que custa menos de 10 reais e é uma baita televisão de streaming. Vale muito a pena. A outra forma de você ajudar é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. Agradecemos a todos os padrinhos e madrinhas porque tem ajudado demais. Muita gente pergunta, ah, mas eu posso comprar só livro? Não. Nos nossos links você pode comprar qualquer produto. Você pode fazer de duas formas. Se você for comprar um livro, que a gente tem um link aqui embaixo, você só compra o livro primeiro e qualquer outro produto que você comprar depois a gente ganha comissão também. Se o produto não tiver aqui embaixo, você quer comprar, sei lá, um pneu, uma batedeira, um abajur, é só você chamar a gente no inbox de qualquer uma das mídias. No Instagram, no Twitter, lá no Facebook. A gente faz o link para você e você ajuda muito o canal, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.